Bom, bom dia! Depois de uma segunda-feira com toda a efervescência política possível, a gente inicia essa terça-feira ainda sobre a decisão do ministro Fachin que devolveu os direitos políticos do cara que liderava as pesquisas na última eleição para o presidente, mesmo enquanto estava preso. Talvez porque o povo já sabia que a sua prisão era injusta. Bom, e segundo a pesquisa da última semana, ele continua liderando a corrida eleitoral. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Na verdade, eu quero falar da postura da grande mídia, da grande imprensa, que aliás, cá entre nós, a gente sabe que eles foram parte do golpe, tiveram o papel de protagonistas. E, pasmem, mesmo dando a tragédia que deu, eles continuam. Ou alguém acha que o governo Bolsonaro não é uma tragédia? E sim, Bolsonaro está aí como presidente só por conta disso. Os caras criminalizaram a política, a atividade política, os movimentos sociais e, fundamentalmente, o PT e o presidente Lula. E a imprensa teve um papel decisivo nesse processo. E sabe qual era o método deles? Tratar o presidente Lula como culpado, sempre. Quando você pega esses zumbis aí que ficam berrando, Lula Ladrão, PT Ladrão, Marroba da História, Venezuela, Cuba e blá, 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 blá. É o trabalho da grande imprensa. E eles continuam. Ontem eu vi, por exemplo, o César Trale, na Globo News, dizendo o seguinte, olha, eu tenho um amigo que é investigador e ele me disse que quando você investiga um poderoso, você não pode falhar, você não pode deixar pontas soltas, porque senão o cara escapa. Amigo, o que aconteceu com o Lula não é isso, não. O processo foi fraudado, tá? Ou você, César Trale, tem dúvida que Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato cometeram fraudes para encarcerar o Lula. Essa questão de ontem com o Fachin é sobre a competência da vara de Curitiba para injulgar o caso. Mas não é só isso. Vocês estão querendo passar para o povão que os processos contra o Lula foram anulados só e exclusivamente porque não era competência daquela vara de Curitiba. De fato, não era. E, aliás, eles fraudaram o processo também nesse aspecto. manipularam o processo, depoimentos, documentos, para manter esses processos aí na vara de Curitiba. Mas não é só isso. A defesa do presidente já pedia há anos que o processo fosse julgado fora de Curitiba porque sabia, desde o início, que ali tinha uma quadrilha chefiada pelo juiz Moro. Mas a defesa também pede a suspensão do ex-juiz Sérgio Moro. Que, aliás, tem uns mestres em teoria das conspirações por aí que dizem que o ministro Fachin só fez isso para aliviar para o Sérgio Moro. Bom, dizem, inclusive, que o Gilmar Mendes vai para cima do Moro a si mesmo. Vamos ver. Mas o fato é que a grande mídia fica tratando o caso como se fosse, na verdade, uma manobra de uma pessoa culpada. Ou seja, um poderoso que usa brechas da lei para se safar. Parem com essa narrativa, gente. Não sejam desonestos com o povo brasileiro. Não interfiram na política. É escandaloso o que vocês fazem. Vocês falam de todas as acusações, condenações desses processos aí como se não houvesse nenhuma dúvida. Vocês mostram o triplex do Guarujá? Falam da reforma? Falam que o presidente Lula ganhou isso em troca de contratos com a Petrobras, com as empreendedoras, com as empreendedoras, como se isso fosse um fato consumado. Agora, esses dias apareceu nas mensagens vazadas, ah, são vazadas, não pode, um diálogo entre os promotores em que eles decidem não apresentar um depoimento de uma funcionária da construtora que disse que a dona Marisa não quis as cotas dela naquele empreendimento, que ela visitou o apartamento e não quis, e recebeu as cotas de volta. Por que vocês escondem essa informação, por exemplo? Para manter essa narrativa que o Lula é culpado. Pô, foi uma merda. Já não basta o que vocês fizeram com o país. Tratem o Lula com respeito. Vocês não precisam gostar do Lula, mas respeitem o direito dele de se defender. Vocês querem induzir o povo a pensar que ele roubou o triplex, que existiu uma reforma luxuosa naquele buquifo. A moçada do Bônus, inclusive, já foi lá e mostrou para o Brasil inteiro o que é, na verdade, aquele imóvel, né? Que não teve reforma luxuosa nenhuma. A Vaza Jato mostrou a manobra dos promotores. Mas vocês vão lá e mostram a fachada do triplex, falam dos contratos da Petrobras, mas não apontam um. Ficam defendendo a teoria das evidências. Pô, vão lá, merda de novo. Olha, Cesar Tralho e demais colegas do jornalismo da TV Globo, o ex-juris Sérgio Moro já recebeu e vai receber muito mais a fatura dele nesse processo. Os promotores também, Talagnol e companhia. Ninguém sai ileso disso, ninguém. Pare com esse sorrisinho cínico enquanto tenta enganar o povo, Cesar Tralho. Tá mais do que na hora de vocês pararem de se achar os poderosos. O Capitão Cloroquina e seus filhos Nebiloides, a Damaris, o Ana Saraujo, até o Mário Frias, estão cagando na cabeça de vocês. Vão à merda. Bom, daqui a pouco, às nove da manhã, programa Verso ao vivo. Eu, Gustavo Novo e Ariel de Castro vamos discutir esses assuntos todos aí. Valeu, até já.